Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Star Sector no canal do Aki. Eu vou te apresentar vocês comigo. E galera, estou ao vivo de novo, outra vez. Link na descrição para a plataforma roxa, onde eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19h e outras lives esporádicas que eu sempre aviso no Discord quando elas estão começando, tá bom, galera? Galera, eu fiz muita coisa do último episódio pra cá. Assim, muita coisa. Como vocês podem ver, deixa eu até fechar aqui, nós já estamos em 6 de dezembro do ciclo 208, tá? Se não me engano, no último episódio, acho que terminou no ciclo 206 ou 207, alguma coisa assim. Então, eu viajei por muito tempo, aconteceu muita coisa, eu aumentei um pouquinho o tamanho da minha frota, principalmente em questão de cargo e de combustível, tá bom? Outra coisa que nós fizemos também foi visitar, basicamente, todo o mapa central. Eu fui em cada uma dessas estrelas do mapa central procurando uma nave top, uma battleship pra aguentar tancar. Por quê? A Conquist, ela é uma boa nave, mas ela é uma nave muito ofensiva, tá? Ela não aguenta tancar. Ela realmente não aguenta, galera. Ela passa mal tancando. O lado bom foi que nessa viagem me possibilitou, por exemplo, achar um monte de equipamento que eu queria pra própria Conquist, tá? Por exemplo, esse canhão aqui, o Hurricane Merve Launcher, tá? Outra coisa que nós achamos foi os Mindjolir, que foi maravilhoso também ter achado. Gauss Cannon, enfim. Ela tá muito bem equipada agora. E também nós achamos alguns mods novos que nós colocamos aqui, principalmente esse de aumentar o escudo aqui e de gastar menos fluxo de escudo. É, tipo, maravilhoso isso aqui pra Conquist. Além disso, galera, nós estávamos atrás das naves, ou da Paragon, ou de uma Onslaut, ou alguma nave tanque. Eu não achei, tá? Na verdade, eu achei uma Onslaut, só que ela tava com muito defeito. E a gente não... E eu achei melhor não comprar ela. Contudo, galera, nesse planeta aqui, ó. Nesse planetinha aqui... Ah... Quanto que tá aqui? Quando ele ia pegar esse combustível? Talvez. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu vou pegar não. Acho que tem 3K de coisa. Tá ótimo. Beleza. Nesse planetinha aqui, galera, olha só. Nas naves aqui, se eu for comprar, aqui não aparece nada, mas olha no mercado negro o que nós temos aqui. Nós temos uma Dominator, que é uma nave muito tanque também. Contudo, essa Dominator aqui, ela tem uma coisa especial que aumenta exatamente a Armor dela, tá? Ela vai pra 1600 de Armor. E ela tem 11K de integridade de Hull. Pra vocês terem ideia, a Onslaut, que é tipo a evolução dessa própria nave aqui, se não me engano, ela tem 15K de Hull e ela tem 1750 de Armor, tá? Então, essa Dominator aqui, ela tanca quase tanto um Onslaut, contudo a manutenção dela é muito mais barata. Então, com certeza eu quero essa nave aqui, galera. Tipo, uau, uau. Eu realmente quero. Eu preciso dessa nave aqui. Vamos pegar ela, tá? Vamos comprar ela. Eu tenho uma grana aqui, a gente vai comprar essa nave. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira comprar. Ok, galera. Então, compramos aquela nave. Uma das coisas que agora nós vamos fazer, tá? Primeiro é equipar ela, né? A segunda coisa é ganhar um pouco mais de moral com esses caras. Ah, eu tenho que ter comissão pra eu conseguir comprar essas Battle Carriers. Talvez a gente não consiga, então, galera. Talvez não seja uma boa ideia. Mas o fato é, nós vamos começar a fazer algumas missões agora, tá? Vamos caçar Bounties, vamos explorar o mundo. São coisas desse tipo que nós vamos fazer. Vamos refitar aqui a nave que a gente acabou de comprar. Foi a nossa Dominator. Hello there. Primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar alguns mods, tá? Eu tenho um mod aqui de armadura. Deixa eu achar ele. Não, eu tô metendo do Repair. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Porque, galera, nós vamos colocar isso aqui, ó. Heavy Armor, tá? Vai dar um monte de armadura. Na verdade, dá mais o size, 10%. E diminuir em 10% a manobrabilidade dela. Então, aquilo ali é bem interessante. Outra coisa que seria bem legal seria estender os shields dela e acelerar um pouquinho a velocidade que ela gira esse shield. Se bem que ela não gira o shield, né? Se bem que ela não gira o shield. Hum. Mas aumenta a velocidade que o shield é colocado. Então, isso vai ser interessante pra gente. E talvez flux, porque ela não tem flux. Beleza. Vamos com isso aqui, inicialmente. Galera, eu acabei de me lembrar. Eu tava olhando aqui. Minhas armas não estão comigo, tá? Então, eu vou ter que ir buscar elas. Salvo engano, elas estão no setor de corvos. Let's go. Vamos pra lá. E deixa eu pegar minhas armas lá. Pelo menos a gente já tem a nave que eu queria. Deixa eu lembrar. Onde estava... Alguém se lembra onde estava a outra nave, galera? Vamos ver aqui do outro lado. Eu quero uma carrier também, tá, galera? Por isso que eu vou dar uma olhada ali primeiro. Então, eu já volto com vocês na hora que eu estiver equipando, tá bom? Galera, olha só. Olha a uns loud que eu achei, tá? Geralmente, essa aqui é a nave super tank do jogo. Tirando a Paragon, que dependendo dos modos que você colocar, ela fica muito tank. Mas repara. Rune Integrity. É, na verdade tem 20k. Só que ela já tá com menos 6 mil ali, por causa dos defeitos. E ela tá com armor rate de 1750. A nossa Dominator, ela vai ficar com 2 mil de armor. Obviamente, a uns loud ficaria com mais, né? Mas enfim. E a manutenção dessa aqui também tá aumentada por causa dos defeitos. Tá em 60. A Dominator, ela gasta só 25. Então, a economia que a gente tá fazendo de não pegar uns loud é muito grande. Contudo, eu tô procurando uma carrier aqui que eu tinha visto. E talvez a gente já equipa as duas coisas. Era um pequeno ataque aqui de piratas. Aparentemente, a gente vai ter que brincar com eles aqui um pouquinho, né? Então, let's go. Continuar. Vamos colocar nossas navezinhas aqui pra brincar. Infelizmente, minha Dominator não tem nada nela. Então, não adianta eu colocar ela. Basicamente, as naves que eu tenho pra combate são essas aqui mesmo. Então, let's go. Vamos dar deploy aqui. 80 de supply nessa brincadeira. Eu quero que todo mundo acompanhe essa nave aqui. Eu acho que é melhor. Na verdade, você acompanha essa aqui também. E você pode ser um pouco mais ofensiva, na verdade. Você acompanha aqui. E basicamente é isso. Autopilot. Beleza. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá, galera. Tá. Que nave essa. Que nave essa. Light Destroyer. Tá bom. Mata isso aqui. Vamos tomar cuidado. Esses outros vão ficar caetando. Você pode tentar destruir isso aqui. Ou você pode tentar destruir isso aqui. E você continua fazendo isso aqui. Esse cara aqui nós vamos só dar engage. Que é a principal nave deles. Perfeito. Ok. Vamos olhar aqui o que vai rolar, galera. Vamos olhar aqui o que vai rolar. Vai nossa Conquest brincando aqui, galera. Porque ela tá no meio de muitas naves aqui. Mas ela tá muito forte. Ela tá dando muito dano. Essa nave aqui tá perdendo tempo aqui. Deixa eu colocar ela pra voltar pra cá. Tá. Bem melhor. Vamos ficar olhando a Conquestra aqui embaixo. Ok, galera. Não foi dos melhores combates da minha vida, tá. Infelizmente eu perdi uma nave aqui. Mas a gente conseguiu destruir os caras. Deixa os caras saírem. Vamos considerar se a gente tem um Recover aqui pra fazer. Vamos ver o que estragou nela. Nossa, Engine, certo? Quer dizer que ela perde um pouquinho de velocidade. Mas eu acho que vale a pena ainda. Vale a pena. Vamos recuperar. E vamos ver o que que rola aqui. Peguei alguns equipamentos. Alguns canhões, etc. Beleza. Pega aí. Definitivamente não valeu a pena, tá. Eu teria evitado isso aqui. Eu só queria pegar minhas armas. Eu juro. Ok, galera. Isso aqui vai ser a configuração da nossa nave, tá. Ela tem dois canhões de Gauss aqui. Aliás, perdão. Um canhão de Gauss. E esse canhão aqui do Refersus Assault Gun. Isso aqui é muito bom contra armadura. Ele dá muito tiro espalhado. Bem interessante essa arma aqui. E esse aqui ele dá um tiro certeiro. Que dá muito dano em shield, tá, galera. Além disso, nós colocamos aqui dois Aniquilators Rockets. Isso aqui é muito bom. Porque ele fica soltando vários mísseis. E pode ocupar muito bem os PDs do inimigo. E também colocamos um Tiffon Reaper aqui. Que dá muito dano contra armadura quando pega. Tanto que ele tem pouquíssimo munição ali, né. Só cinco. Pra resolver esses problemas dos mísseis aqui, tá, galera. Pra aumentar mais as munições dele. Nós colocamos aqui Spended Missile Hackers. Que aumenta a quantidade de munição dos mísseis em 100%. É tipo, insano isso aqui pra naves que tem muitos mísseis. Colocamos um monte de Point Defense aqui na nave, tá. Um monte de Point Defense. Não quero ficar levando o tiro de mísseis, tá bom. Então por isso tem um monte de Point Defense aqui. Faltou aqui embaixo, né. Deveria colocar. Quanto que custa? Deixa eu ver. Light Machine Gun custa três. Que nada. Deixa assim, tá bom. Aqui nós temos duas Heavy Needles também. É muito bom contra Shield. Então isso aqui vai dar dano contra Shield. Isso aqui vai dar dano contra Shield. Isso aqui contra Armadura. Isso aqui contra Armadura. Basicamente o resto é PD. Nos modificadores aqui eu coloquei Accelerated Shield e Extended Shield. Não é exatamente, nossa, que insano. Eu realmente preciso disso aqui. Mas tá ok. Enquanto a gente não pega um mod mais decente pra Shield. Isso aqui tá ok. Ela levanta o Shield mais rápido. E o Shield tem um arco mais longo. Nós colocamos também Flux Distributor pra aumentar mais a capacidade de dissipação de Flux dela. Porque ela tem pouca dissipação de Flux. E nós colocamos aqui Dedicated Target Core. Que aumenta o range das armas cinéticas, tá? Seja bem-vindo, Pau Ferreiro. Obrigado pelo Subzão. Doze meses comigo, meu querido. Tamo junto. Então essa aqui é a nossa super nave. Eu vou rodar uma simulação aqui contra uma dela mesmo. Só pra vocês verem, galera. Só pra vocês verem que ficou decente. Ficou decente. A gente fez vários testes aqui na live agora. Olha só. A ideia dela é ir na frente mesmo. Tancar pra gente, né? Então ela vai justamente bater de frente com as outras naves. Brigar de perto assim. Ela é uma nave lenta. Ela não é uma nave rápida, tá? É bem importante dizer isso. Não adianta querer exigir dela velocidade, moda-brabilidade, coisas desse tipo. Se tiver mais de uma nave enfrentando ela, ela pode passar mal. Pode dar problema, tá? Então ela é uma nave que tá ali na frente pra tancar um pouco de dano. Enquanto as outras vão matando e dando apoio pra ela, tá bom? Olha só, galera. Muito dano, né? Acho que já deu pra perceber que a gente consegue ganhar do nosso mesmo tipo aqui com a certa facilidade, certo? Beleza. Vai destruída com sucesso, né, galera? Já era. Didi. Perfeito. É isso aí. Então, nossa navezinha tanque ficou assim, tá? Foi bem complicado achar uma, mas isso tá ótimo. Perfeito. Agora vamos sair daqui. Eu tô com um pouco de problema. Deixa eu ver na crew cargo aqui. Vamos guardar essas armas, tá? Que eu não quero utilizar aqui. Confirma aí. Beleza. Sort. Sort. E agora vamos sair daqui. Eu vou pegar alguma missão. Na verdade, eu tenho que procurar crew, galera. É verdade. Eu preciso de mais pessoas. Tá faltando gente aqui, tá vendo? Deixa eu ver onde tem barato aqui perto. Na verdade, não tem lugar nenhum que seja barato e perto aqui. Tá bom. Eu vou comprar crew em qualquer lugar, então. E nós vamos pra alguma missão. Deixa eu olhar qual missão que nós vamos fazer. Ok, galera. Eu vou fazer esse survey aqui, tá? A gente vai analisar esse planeta gigante de Gaza aqui que a Hegemonia tá pedindo. Até porque eu quero aumentar a minha relação com a Hegemonia, se possível. Então, vamos aceitar isso aqui. Confirmo. Beleza. Tá aí. Infelizmente, não tem outra coisa decente ali na frente. Mas tudo bem. Vamos sair daqui. Beleza. Esse cara tá vindo atrás de mim porque eu estou com o meu transponder desligado, provavelmente. Eu já liguei. Eu já liguei. Sai pra lá. Oh, fuck's sake. Qual o problema? Tá, eu quero ir pra Jangala. Sai. Images burn. Desiste de mim aí, vai. Obrigado. Deixa eu vir em Jangala comprar crew aqui, galera. Galera, agora eu quero voltar aqui nesse setor. Hum, acho que era aqui, salvo engano. Exatamente. Vamos pra lá. Porque eu quero comprar combustível. Então, a gente vai pra lá, tá? Chegando aqui, galera, pra gente comprar combustível. Esse lugar aqui tem combustível bem barato. Vamos no Black Market aqui. O combustível aqui é 17. Uau. Vale muito a pena. Enche o tanque aí. Confirma. 16k nessa brincadeira. Vamos comprar daqui também. Vou pagar 22k. Ainda é menos do que o resto. Enche o restante. Pronto. Agora sim, né? Deixa eu olhar uma coisa. Não tem mais nada no Black Market. Tem comida? Ah, tá caro. Enche o tanque aí. É, vamos pagar caro, mas... Enfim. É isso. Tanque cheio. E agora a gente tá pronto pra, de fato, viajar e ir pra nossa missão, galera. Eu quero... Lembrando que eu quero... Deixa eu só olhar aqui por desencargo de consciência. Se não apareceu nada. Não apareceu não, né? Beleza. Lembrando que eu quero cumprir essa missão aqui. Aliás, não. Não essa. Cadê a missão que eu tava? Cadê? Aqui, galera. Nós vamos pra essa missão aqui, tá? Eu quero... Mostra no mapa aí. Aqui em bola. Vamos pra lá que a gente vai fazer survey lá, tá, galera? Isso aqui vai ser bom porque a gente vai tá cumprindo missão. O que tira um pouquinho do gasto que nós vamos ter pra ir pra lá. E nós vamos também fazer survey em planetas já preparando pra uma possível colonização, tá, galera? Então, a ideia é justamente essa. Eu não gosto do fato de a gente tá gastando três supplies por dia, mas, enfim, é a vida. Chegamos aqui em bola, galera. Vamos descer. Deixa eu ir lá. Tem que tomar cuidado. Tem um beacon aqui de perigo, tá? Perigo é baixo, mas tem perigo. Inclusive, aqui é o cara que a gente tem que fazer survey. Eu tenho uma ótima habilidade, que é essa aqui, ó. Essa habilidade aqui, ela me permite, galera. Olha só. Vamos abrir o mapa. Ela me permite... Deixa eu estar aí, fô. Ela me permite ver... Cadê? Por que que não fez o survey da maneira correta? Ok, galera. A informação que eu tava querendo usar nessa habilidade aqui é o seguinte. Olha só. Quando a gente olha a informação da estrela aqui agora, os planetas que estavam próximos, que eu usei essa habilidade, eu consigo ver o hazard deles. Então, eu já vejo onde vai valer a pena dar uma olhada ou não. Só que agora que eu acabei de notar, galera, infelizmente, tá? Eu esqueci de trazer Heavy Machinery aqui. Heavy Machinery é extremamente necessário pra gente fazer exatamente o que eu vim fazer aqui, que é survey. Olha só. Vamos fazer o survey. Perform survey. Aqui só tem voláteis e basicamente isso. É, meio mé. Meio mé esse planeta aqui. Tem baixo acessibilidade, voláteis, 175%. Definitivamente isso aqui não é um bom planeta pra colonizar. Então, nossa missão está completa, tá? Nossa missão está completa. Deveria, pelo menos. Vamos olhar aqui. Por que que não... Completou. Melhorou em 5. Cadê minha grana? Você não me deu o meu dinheiro? Eu acho. Beleza, galera. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar pra comprar Heavy Machinery. Galera, eu achei umas reminants aqui, ó. Que é maravilhoso. Então, eu vou tentar brigar com eles. Tá? Se eu conseguir. Porque pode ser que eu encontre alguma coisa decente aqui, tá bom? Engage. Continua. Vamos com você. E a Falcon, vai. Beleza. E vai. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Ok, foi bem tranquilo, galera. Bem sossegado. Vamos clamar a vitória. Vitória aqui, beleza. Vê o que que a gente acha. Sem Heavy Machinery. Umas arminhas inúteis. Esse aqui eu não conheço. Beleza. Pega aí, é isso. E tem outro aqui do lado também, galera. Pra gente enfrentar. Vamos enfrentar eles também. Engagear. Continuar. Vou fazer a mesma coisa. Manda as duas aí. Deploy. E só vai. Destruído com sucesso de novo, galera. Perdendo a relação com os Remnants. E era de se esperar. Achei Heavy Machinery, mas não uma quantidade decente. Essa tática, ok? Pega tudo aí. E vamos embora. Galera, deixa eu só vir usar minha habilidade aqui de novo. Galera, achei esse planeta aqui com 125 de Hazard. Pode ser interessante. Então, vamos pra lá. Vamos ver se vai rolar. Se seria um planeta candidato aqui a gente colonizar, tá? Deu uma pingada aqui, galera. E achei um Thunder Destroyer. Uma navezinha interessante. A gente quer recuperar ela? Acho que não, né, galera? Vou pegar só o que ela tem a oferecer aqui. Boa. Beleza. E agora eu vou lá recuperar o que eu tenho... Fazer o server que a gente tá se propondo aqui. Ok, galera. O planeta é esse aqui. Potento. Gostei. Gostei, dona do planeta. Vamos fazer server. Uou! Holy cow! Holy cow! Organics, um pouquinho de ore, farmland e ruínas. Bom, é bom e não é. Sabe por que é bom e não é? Porque aqui eu vou ter que ter um produtor de cada, tá? Eu vou ter que ter uma mina pros ores. Ah, bom. A mina pega orgânico também. Então, menos mal. Dá pra fazer fazenda. Então, o povo aqui não vai morrer de fome. E tem as ruínas que dá pra fazer indústria tecnológica também, que vai possibilitar alguma coisa. Forte candidato, galera. Bem interessante até. Então, isso me faz mudar de ideia. Isso me faz, por exemplo, querer dar uma olhada nos planetas que tem 175, tá? Porque se tiver mais planetas aqui com 175, vai ficar bem interessante. Vamos olhar aqui. Se eu conseguir, né? Aparentemente, eu não consigo. Tem o Gas Giant, que a gente já fez server, certo? Certo? Eu acho que é aqui do lado, certo? Ok? Deixa eu ver os demais aqui, galera. De 175. Esse aqui é de 175, galera. Vamos dar uma olhada nele. Server. Eu tenho equipamento ainda. Dá pra fazer. Beleza. Eu esqueci que eu tenho habilidade que diminui o custo, galera. Tá. Esse aqui é ruim. Tá. Esse aqui é ruim. 175 e só tem or, né? Não rola, tá? Esse aqui não rolaria. Eu não faria de jeito nenhum. Esse aqui, esse Byron Ward aqui. Deixa eu olhar. Qual que é o nome dele? Acho que é esse aqui? Não. Esse aqui é vulcânico. Acho que é esse aqui. 175 também. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se tem alguma coisa decente aqui, galera. Survey. 175. Faz o survey aí. Nada também. Nada decente. Ok. Aparentemente, né? O jogo tá zoando com a gente. Vamos dar uma olhada aqui em mais, galera. Galera, eu tinha achado isso aqui. Acho que eu esqueci de pegar. Vamos pegar. Explora aí. Faz as operações. Nada demais. Oh, crap. Miss click pra variar, galera. Miss click. É a vida. Gigante e azoso. 175. Vamos fazer o survey. Ah, só voláteis. Uau. Horrível. Acho que a gente já fez em todos, galera. Vamos olhar aqui. Stars. Esse aqui a gente já olhou. 200. Beleza. 175 a gente já olhou. Esse aqui é o Braddock, Baron World. Ele é lá em cima. Aliás, não. Isso não é lá em cima, não. Não, é assim. Ok. Isso aqui é ruim. E esse aqui é ruim. Beleza. Ah, aparentemente só um planeta decente e outro mais ou menos. E outro mais ou menos. Não sei. Não sei. Vamos voltar, galera. Vamos buscar mais maquinário. Vamos olhar esse de 200 aqui porque a galera pediu, tá? Faz o survey aí. Não tem porcaria nenhuma. Meu Deus, que planeta horrível. Ai, tá bom. Vamos procurar outra missão, galera. Galera, eu tava vindo aqui dar uma olhada nesse planeta aqui, só que eu achei uma estação de mineração aqui. Vamos nela primeiro. Vamos explorar ela. Tem algumas coisas automáticas que eu acho que vai ser tranquilo. É, bem tranquilo. Vamos engajar aqui. Ok. Deixa eu colocar umas navezinhas aqui. Boa. Acho que isso aqui já é o suficiente. É até... É até overkill, eu acho. Vou colocar a minha nave também. Deploy. Vai, beleza. Deixar isso aqui no automático. Você faz a escolta desse cara aqui. E você faz a escolta desse cara aqui. Pronto. Ok. Só vai. Vamos ver as navezinhas aparecendo. Quase que a gente vai engajar. Quase que a gente vai tentar matar. Isso aqui aparentemente é um Carrier. Mata essas duas aqui. Beleza. Vamos olhar a batalha, galera. Deixa eu ver se você é tranquilo. Você pode ir direto aqui, tá? Só vai. Só vai. Errou todos os mísseis. E aí, concurso. Boa. Galera, olha o problema quando a nave é rápida e você tem uma nave lenta. Ela não consegue virar. Ainda bem que tem escolta, viu? Contudo, ela também não está tomando dano, né? A nave ali é rapidinha e tal, mas ela não dá muito dano. Então, não foi problema nenhum. Mas que está engraçado, tá? Olha isso. Deus do céu. Pronto. Instruída com sucesso. Vamos lá, Vitória. Tinha nave a fugir, né? Pick Wreckage. Nada de muito interessante, né? Olha, um Pulser no máximo. Beleza. A gente pegou algum supply aqui de volta. Tranquilo. E agora vamos abrir esses pods. Vamos ver o que a gente acha. Vamos fazer as operações de salvage aqui. Nosso primeiro Core, né? Um Gamma, mas está bom. Ah, um Beta Core também. Maravilhoso. E Shield Conversion. Sério? Arco por 100%. Em adição. Uau! Isso aqui é maravilhoso, na verdade. Esse Or eu não vou querer exatamente, tá? O Or eu não vou querer não. Pode ficar aí. O resto eu vou querer. É isso aí. Confirma e boa. Além disso, deixa eu ler isso aqui, tá, galera? Deixa eu ler isso aqui. Fechou. Beleza. E agora vamos fazer o server que a gente queria. Faz o server aí. Tomara que seja maravilhoso. Um, dois, três. Ah! Aqui uma mina, tá? Pega três recursos. Tá bom. A gente tem um planeta de 125 e um de 200, que é extraordinário, né? Maybe. Maybe vale a pena. É isso. Vamos fazer a nossa próxima missão aqui, galera. Eu tenho uma bounty bem nesse lugar aqui, ó. Bem aqui embaixo, tá? Vamos marcar o trajeto pra lá. E let's go. É isso aqui. E a estrela bola aqui pode virar uma das nossas primeiras colônias, tá? Let's go. Galera, mais uma batalhazinha aqui, ó. Dessa vez contra mais coisas da Hegemony, tá? Da Hegemony não, perdão. Do... Da AI. Vou arrebentar ela aqui rapidinho. Coloquei uma nave rápida, porque essa nave é uma nave rápida. Eu acho que vai ser de boa conseguir derrubar ela aqui com essa Falcon Pirata. É, sem grandes problemas, eu acho. Destruído com sucesso, galera. Vamos clamar a vitória aqui. Beleza, ok. Vamos ver se vai dar algum item decente. Nada decente, mas pega aí. Beleza, vambora. E vamos voltar pra nossa... Pro nosso target aqui, galera. Let's go. Só vamos. Ok, galera. Estamos chegando aqui, tá? Deixa eu ir devagarzinho. Porque a gente tem que dar uma olhada. Como é que tá a situação aqui, tá? A base pirata tá por aqui, ó. Isso aqui já são piratas, provavelmente. Tá? Tá correndo de mim. Vamos tentar pegar ele. Vamos usar nosso motor de emergência. Beleza. Consegui pegar. São piratas mesmo. Vamos... Vamos tentar perseguir eles. E vamos combater esses caras. Vou colocar minhas naves rápidas aqui. Acho que essas naves são rápidas o suficiente. E... Acho que é o suficiente, né, galera? Deploy e só vamo. Só vamo. Força out. Só vai. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ok. Vai ser de boa. Vai ser bem tranquilo. Beleza. Destruímos algumas naves. Pegamos algumas coisas aqui. Mas nada demais. Eu não vou ficar perseguindo esse cara, não. Eu quero a base pirata. Tá aqui. Inclusive, aparentemente, tá lá do outro lado. Não. Talvez por aqui. Não sei. Vamos dar uma olhada aqui, galera. A gente aproveita e faz survey desse planeta aqui. Galera, tem uma frota pirata aqui, ó. Desse lado. A gente vai tentar encarar ela. Mas deixa ela vir pra cima de mim primeiro. Porque... Eu não quero encarar ela e... A... A base junto. Ah, seria bem ruim. Beleza. Consegui pegar ela fora. Vamos perseguir os caras. Vamos pegar o teu comando da ação. E vamos mandar as nossas naves rápidas pra... Ah... Espancar essas navezinhas, tá? Full assault. Só vai. É isso. Ok, galera. Mas... Nada me impede, tá? De fazer uma raidzinha aqui nessa... Nessa base, tá? Você tá vindo de novo? Eles vieram pra cima de mim? WTF? Tá bom. Então vamos pegar eles, né? Beleza, galera. Cuidei deles. Vamos ver se eles param de me encher agora. Deixa eu vir aqui. Tá? Ah... Infelizmente isso aqui é uma base nível 3. A gente não consegue fazer nada. Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma... Uma raid. Nossa raidz tem 85% de chance. Dá certo. Então vamos fazer isso. Vamos pegar alguns valuables aqui. Ah... Beleza. Deu certo. Vamos ver se dá pra pegar supply. Supply. 90k. Deixa eu ver o que que tá melhorando... Melhora aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos pegar os supplies aqui. Que que tava mais valendo a pena. Ok. Faz a raidzinha aí. O que que aconteceu? Perdi alguns marines. Instabilidade aqui foi reduzida pra 3. Ganhei experiência e tudo mais. Beleza. Vamos ver o que que deu pra pegar. Um ou outro supply, né? O problema é que foi supply demais até. Vamos ver se a gente deixar algumas coisas aqui. E a gente consegue pegar esses supplies, galera. Cara, infelizmente eu não vou conseguir pegar todos os supplies. Mas tá ótimo porque a gente vai conseguir ficar por aqui mais tempo, né? Então é isso. Confirma aí. Fizemos a raidzinha. Dá pra sair. Vamos sair. Beleza. Infelizmente isso aqui continua nível 3. Eu não vou conseguir comprar essa missão. Mas vamos fazer survey, né, galera? Vai dar pra fazer survey aqui e dar uma olhada nos planetas. Galera, tô cercado por piratas aqui. Eles vão vir pra cima de mim. Ah, desistiram. Ah, não. Vem cá, amigão. Tá zoando. Que pena. Tá bom. Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente aqui pra fazer. Tem isso aqui. Tem só esses sensores agora, né? Que eu acho que eu não consigo fazer nada com eles. Galera, eu tô olhando mais esse sistema aqui, ó. Só que aqui eu tenho um planeta de 225 de hazard e outro 175. Então, eu sinceramente nem prefiro olhar, tá? Vamos pra próxima estrela. Sistema. E é isso. Let's go. Galera, eu tô num sistema aqui agora com um black hole no meio, tá? Não achei nenhum planeta decente, mas eu vou dar uma olhada aqui. Porque, possivelmente, nós vamos encontrar algum probe, alguma base de pesquisa, alguma coisa assim. Deixa eu ver onde eu tô. É, eu tenho que vir pro meio, na verdade, ok? Então, eu vou pra lá. Os planetas aqui são horrorosos, olha só. Esse aqui eu não consegui fazer survey ainda, mas 275, 250, 275, 275. Então, com certeza aqui não tem planetas habitáveis, tá? Vamos vir aqui. Vamos dar um ping aqui pra ver se alguma coisa aparece. Aparentemente nada apareceu. Vamos lá do outro lado. De vez em quando não aparece de cá, mas aparece do outro lado. Tô sendo sugado aqui pelo buraco negro. Ok. Vamos vir pra cá. Lado contrário. Do black hole. Nada que é isso aqui. Nave bay. Nada também. É, aparentemente nada mesmo. Vamos vir pra cá. Deixa eu pesquisar mais alguma coisa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante nesse sistema, galera. Infelizmente, nada, galera. Nosso primeiro sistema com black hole, que não tem nada. Vamos embora. Vamos achar algum outro lugar aqui pra dar uma olhada, galera. Eu olhei essa parte do mundo aqui. Acho que a gente ainda tem bastante... Muito recurso. Poderia vir pra baixo. Poderia vir aqui. Vamos dar uma olhada nesses sistemas aqui agora, galera. No meio das nébulas ali e tudo mais. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. O problema é combustível. Chegando aqui, galera. Vamos já descer no planeta que tem. Aparentemente só tem um planeta esse sistema. Tomara que seja um planeta de 75 de coisa. Primeiro vamos dar uma pingada. Aparentemente não é um ping. Vamos usar os planetas agora. Vamos ver se adiantou alguma coisa. Acho que voltou alguma coisa pra gente. Vamos dar uma olhada. 200, 200. 150. 150. Let's go. Vamos ver o que ele tem ali pra gente. Ok, cheguei nele aqui. Vamos fazer o survey. É, não é muito equipamento não. Felizmente é um planeta que não tem nada, né? Teve um dos planetas que eu não consegui informação. Que ele tá lá do outro lado, né? Vamos vir pra cá. Antes, na verdade... Deixa eu fazer mais um ping aqui. Nada, ok? Vamos lá pro outro lado então. Ver se a gente encontra alguma coisa interessante, galera. Ok, galera. Galera, essa estrela aqui. Com a olhada, vamos olhar lá em Atlan. Porque todo mundo já teve um AMD Atlan na vida, tá? Eu já tive um AMD Atlan na vida. Então, eu acredito que o Atlan é um bom sistema. E é isso. Ok, galera. Chegando aqui. Tem um beacon de perigo. Adoro. Então, vamos ver o que que rola aqui, galera. Se a gente acha alguma coisa interessante. Ok, galera. Já uma mensagem, né? Avisando que pode ter coisas hostis do outro lado. Pra eu pular. Então, vamos ligar o Going Dark aqui. Vamos pular. Na verdade, vamos pular ali em cima então. Vamos pular ali em cima. Vamos fazer o Jump aqui em cima. Mesmo jeito. Let's go! Vamos ver o que que tem aqui, galera. Tá. Umas naves não muito legais. E aí, amigão? Você vai vir pra cima de mim ou não? Deixa eu pegar aquela ali da frente primeiro. Ah, do One Tender. Vamos ir pra cá. Vamos ver o que que tem aqui. Cara, é Drone Tender. Na verdade, é horrível isso aí. Vamos fazer o Savage. Ok. Pega tudo. Beleza. E eventualmente, eu quero atacar essas frotas, tá? Mas eu vou fazer isso na volta. Ok. Infelizmente, me pegaram aqui, galera. Vamos lá. Move to Engage. Vamos continuar. Aqui, eu vou ter que usar a força máxima. Essa frota aqui é decente, tá? Essa frota é uma frota bem decente. Deixa eu colocar o meu no piloto automático aqui. Você faz a escolta dessa. Você faz a escolta dessa. Vai ser basicamente isso. Esse cara aqui, ele vai ficar por conta de... E de outras batalhas. Beleza. Vou fazer Engage com esse cara. Uau. Engage com esse cara. E seria interessante matar esses menores, né? Let's go, galera. Let's go. Você pega isso aqui. Pronto. É isso. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver se vai ser bonito. Não deixa Falcon se matar. Não vou deixar, não. Fica tranquilo que tá... Tá comigo que tá segura. Cara, por que que você não tá encarando nada aqui, hein? Pelo amor de Deus. Mete a cara lá. Tá zoando? Essa aqui já era. Beleza. Agora você pode pegar essa aqui, se der. Pega essa menor ali. A gente já tá próxima. Se der. A vizinha se escondendo aqui. Tá, isso aqui não me parece que tá bonito. Pega essa aqui. Na verdade, você vai ter que bater em retirada. Ou o gobe. Por que que você tá virando as costas? What the fuck, Falcon? Tá zoando? Falcon zoeira. Tá bom. Deixa eu olhar a Conquest aqui. Você pega aqui. A Conquest move pra cá, vai. Por algum motivo, a Conquest saiu correndo e gritando. Menos uma. Cara, essa Falcon aqui tá porreta, viu? Pega essa aqui agora. Pega as menores aí. Boa. Vamos ver o que a Conquest tá fazendo. Vamos ver, galera. Tô fazendo nada, né? Matando nave pequena. Tá bom. Você pode... Mover pra essa. Acabou os Command Points. Oh, no. É isso. Vamos ver aqui, galera. Agora só sobrou essa, né? Sussa. Easy. Out. Out. Machucou. Machucou. É, Falcon. Essa aí bate, hein? Tenta não se matar, por favor. Ah... Ah, você pega isso aqui, vai. Eu deveria ter batido em retirada com essa Falcon aqui pra ela não se matar. Mas enfim. É a vida. Vamos ver se vai dar certo, galera. Ela tá tentando se matar, velho. Fortemente. Olha isso. Ela realmente vai se matar. Command Point. Socorro. Ajuda-me. Tá. Chegou as outras naves ali. Essa aqui foi esperta o suficiente. Correu gritando. Por favor, corre, Falcon. Falcon. Assim, você não tá aguentando. Você já pode correr. Nossa, que sorte. Que sorte chegou a cavalaria. Ok. Ainda bem. Porque aí ia dar ruim, galera. Ia dar ruim, viu? Heavy Alto Cannon. Só coisa inútil. Isso aqui. Pega tudo aí. Deixa essas... Trenheira aí. E... E pronto. E se a gente acha outra coisa decente aqui, galera. Galera, olha só. Aqui nós achamos essa estrela. Aqui tem um planeta de 200. Mas tem um de 125 e um de 175. Então, eu vou fazer survey neles. Pode ser que nós tenhamos achado alguns planetas delicinhas aqui, né? Vamos ver. Vamos fazer survey. Survey. Só vai... É, meio meh. Só ore. Ore e ruínas. Ok. 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 Ore e ruínas. Tá bom. É ruim. É ruim, tá, galera? Não é bom, não. Tá? Vamos olhar os outros lugares. Ah, eu posso explorar as ruínas. É verdade. Vamos explorar. Se eu conseguir isso, né? Aparentemente eu não consigo. Continua aí. Ah... Começa as operações. O que a gente achou? Uau! Holy cow! Olha isso! Meu Deus! Tá, só que eu não consigo levar isso tudo. Deixa isso aqui também. Ah... Vamos ver o que a gente vai deixar aqui, galera. Um segundo. Ok. Vamos deixar um suprimento aqui, galera. Boa. Beleza. Colônia, não. Definitivamente, não. Vamos fazer server nesse aqui também, que tá aqui do lado. Eventualmente eu vou ter que enfrentar essas naves, né? Principalmente se a gente resolver colonizar aqui. Não acho que vai acontecer. Faz o server aí. O que a gente achou? Ore e outra ruína. Beleza. Cara, eu já não tenho espaço. Eu tenho que voltar. Sério. Porque ficar explorando essas ruínas aqui, eu vou ficar perdendo trem. Vamos explorar... Hum... O que é isso? Hum... Frigata. Fragatinha. Sem problemas. Very interesting. Midline. Ok. Quero ela? Acho que não, galera. Não vale a pena, não. Ah... Quer dizer, aumentaria nosso cargo, né? Se eu pegasse ela. Deixa eu ver. Carga, passei. Não, muito pouco. Vamos... Se bem que ela é uma nave rápida, né, galera? Ela é uma nave rapidinho, ó lá. Top Speed 130. Seria bom pra perseguir. Medium Energy. Arpon. Pulse Lance. É, vamos pegar. Vai. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Recover aí. Beleza. E agora, vamos ver o que tem mais aqui. Hardened Shield. Ah, não tinha isso. Sério. Wow! Hardened Shield, na verdade, é bem interessante pra Paragon, galera. Ainda bem que eu peguei isso. E eu não tenho mais espaço pra pegar nada, né? E aí? Acima do limite. Basicamente. Ah! Quase acima, pelo menos. Isso aqui é meio inútil. Pega os negócios aí. Confirma. E... Colônia aqui não vale a pena, né? Não. Ok. Mas achei as ruínas, então já tá valendo a pena. Vamos pra outro lugar, galera. Galera, achei mais uma nave aqui. Essa aqui é uma nave de tanque de combustível, tá? Só que ela tá muito estourada. Então, essa aqui eu não vou pegar, não. Vamos fazer só as Savage's aqui. Light Wall Machine é decente. Vamos pegar isso aqui. E o combustível que der. E beleza. Vamos aqui fazer Survey. Survey. Isso aqui é... Ah, 200, né? Nem vale a pena. Nem vou perder tempo. Se os outros planetas são ruins, eu não quero fazer isso aqui, não. Wow! Isso aqui é perigoso, hein? Corre gritando, galera. Ai, corre gritando. Isso aqui é muito perigoso. Só vambora. Só vamos fingir que não é com a gente. Ok, galera. Esse sistema aqui, infelizmente, ele não tem nada de decente. Esse planeta aqui de 125, ele só tem uma mina de ore. É moderado, eu sei. Mas realmente não vale a pena. Bom, tem a ruína também, né? Mas só ore e a ruína, a gente já achou um outro lugar melhor. Que é lá em bola. A única vantagem desse sistema aqui é que eu tenho quase absoluta certeza que esse sistema aqui é mais acessível do que o bola aqui. Que também não tá tão longe, né? Tá até equidistante aqui. Esse lugar aqui é melhor, querendo ou não, tá? Nós já exploramos Athlon, nós já exploramos Rare. Falta todas essas outras, esses outros sistemas aqui pra baixo. Falta isso aqui. Enfim, falta muita coisa ainda pra explorar. Mas é hora de encerrar o episódio que já ficou bem longo, tá bom, galera? Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.